salve salve meu povo mais um vídeo aqui galera já fiz um vídeo aqui uma época mostrando aqui esse lajeiro bem grande aonde tem um cadeirão né cadeirão olha aí pra vocês ver o cadeirão já tá bem bem seco né da olha a marca da água lá onde fica aqui em cima o onde é sangra né olha aí pra vocês ver então é esse cadeirão galera era onde a gente vinha buscar água pra beber naquela época há muitos anos atrás e também a minha mãe vinha lavar roupa aqui já fiz um vídeo aqui falando sobre isso e voltei aqui pra fazer outro olha aí aqui aonde lavava a roupa em cima olha pra vocês verem essas pedrinhas aqui olha aí então galera hoje em dia é eu vejo até meus próprios filhos mesmo reclamando se andar um pouquinho já reclama falando que que tá longe demais e e não aguenta não não aguenta andar a certas distâncias naquela época galera quando eu era da mesma idade deles e eu já ajudava a carregar água dessa distância aqui de casa aqui é bem longe e aqui tá um menino meu aqui ó para falar o que que ele achou que é eu vou perguntar ele aqui o que que ele achou da distância se se é longe ou perto como que é falei meu filho eu achei que era os 4 ou 5 quilômetros e você achou longe longe é longe né então galera olha aí ó ele achou bem longe imagina aí carregando um peso na mão ou se não na cabeça né então galera então galera hoje em dia é às vezes até a gente mesmo a gente fala a gente tem aquele negócio é 3 quilômetros 4 quilômetros para ir a pé muito longe mas naquela época pessoal a gente tinha essa distância de 5 6 quilômetros a pé e ainda carregava peso ainda na mão e sem reclamar não achava difícil e hoje em dia não sei porque é o pessoal é a gente acha a condução fácil né igual mota é carro e aí não quer saber mais de de andar a pé mas uma coisa nesse vídeo aqui como vocês podem ver aí a coisa naquela época foi bem difícil para a gente é hoje em dia é as coisas bem mais fácil e o pessoal ainda reclama é o pé não sei se porque é a geração que é a geração mesmo de hoje ou se o pessoal mudou mesmo o jeito de viver né e não quer saber mais dessa de andar a pé né de dependendo a distância o pessoal não quer andar mais a pé eu falo de mim mesmo eu mesmo não quero saber mais de andar a distância uma distância longa a pé mas se a gente for analisar direito for pensar direito né a gente mudava esse hábito esse hábito que a gente tem então é isso galera vocês aí que assistiu esse vídeo aí gostar do conteúdo não deixe de escrever no canal meu e deixar o seu like compartilhar meus vídeos para cada dia mais eu estar fazendo vídeos novos aí para vocês valeu galera que Deus abençoe a cada um de vocês fique todos com Deus e até o próximo vídeo assim se Deus nos permitir amei 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 Obrigado.